Assim morreu Inesita Barroso. Inesita Barroso nasceu em São Paulo em 1925. Em 1950, aos 25 anos, Inesita ingressou na Rádio Bandeirantes. No mesmo ano, gravou a célebre interpretação da música moda da pinga. Na década de 50, dedicou também a carreira de atriz, atuando em muitos filmes. Inesita ultrapassou a marca de 50 anos de carreira e também a marca de mais de 80 discos gravados. Apresentou por 35 anos o programa Viola Minha Viola, dedicado à música caipira e transmitido pela TV Cultura. Em 19 de fevereiro de 2015, Inesita foi internada em decorrência de uma insuficiência respiratória. Faleceu na noite do dia 8 de março, 4 dias após completar 90 anos. E você lembra de Inesita Barroso? Eu voltarei!